Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tudo! É big, é big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Que bicha? Ha, ha, chi, uu Jessi, 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 Jessi Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Jessi vai cantar? Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida A дорогa Kai Amém!